E sejam bem-vindos a Clock Tower, esse aqui é um jogo japonês que ele nunca foi lançado oficialmente para fora do Japão, ele é muito bom esse jogo, eu só conheço o número KGB que jogaram esse jogo e ele é muito bom, e eu quero trazer aqui para o canal do especial de Halloween, que eu normalmente não comemoro, mas achei interessante fazer isso daqui. Bom, eu vou fazer esse jogo, ele tem nove finais, eu vou fazer o final melhor de todos, que é o S, enquanto isso deixa eu começar aqui, eu podia até cortar, entrando naquele quick save, mas tudo bem, o jogo ele está totalmente em português, então vocês podem ler, mais para frente eu vou ler algumas coisas também, esse jogo ele não tem muitas músicas, então vocês vão ficar ouvindo um cheado de fundo, obviamente, das gravações e tudo mais, e blá 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 blá, até porque esse jogo ele só tem música em momentos bem específicos, fora isso, são apenas sons do próprio jogo, são sons externos que vão acontecendo, como por exemplo, passos, como movimentos de alguma coisa, som de algo caindo, e coisas do tipo, normalmente quando começa alguma música é que algo vai acontecer. Esse jogo, ele é bem lento, então você tem que ter um pouco de paciência, ele tem nove finais, como eu já falei, eu não lembro agora qual que o Gbj fez, o CK fez todos os finais, explicou bem detalhado, vale muito a pena vocês irem lá conferir, e também vou fazer o final S, ou seja, vou fazer o melhor de todos os finais que tem desse jogo, então fazendo isso, existe uma coisa nesse jogo que é o RNG, do qual muitas coisas podem se alternar, o que aumenta bastante o fator replay desse jogo, que eu gosto muito, mas é algo um pouco chato, até porque depende muito de, ah, pode estar em tal lugar, pode estar em outro lugar, então para evitar esses problemas, eu vou fazer de uma forma diferente da qual eu não vou depender do RNG, eu vou depender unicamente dos itens que eu preciso, que eu sei onde eles estão, alguns itens eles funcionam à base do RNG, mas eu não vou depender unicamente do RNG, para poder finalizar esse jogo, então se vocês quiserem finalizar esse jogo no final S, que é o melhor final de todos, é só fazerem como eu vou fazer, que vocês vão ter uma garantia de como zerar esse jogo, sem maiores problemas conseguir fazer o final S, tem também algumas coisas que dependem muito de, ah, você precisa fazer isso, aquilo, aquilo, outro, eu não gosto muito disso, então, é, acontece, bom, aqui, para você começar, você tem que falar com cada uma delas, falar com a Anne, depois com a Anne, depois com a Laura, depois falar com a Lori, depois falar com a Laura, e depois falar com a Lori mais uma vez, então como eu falei, eu ainda estou tendo aqui os diálogos, então vocês podem ler, daqui a pouco eu vou começar a ler, que eu vou explicar muita coisa durante esse jogo, o botão Y é o botão que você confirma que você realiza as ações, o botão X você cancela uma ação que você está indo fazer, por exemplo, andar, ela está indo andar até um lugar, você aperta o botão X e aí ela cancela, o botão A você abre o seu inventário, então se você apertar o botão A e segurar, você vai abrir o seu inventário e ver todos os itens que você tem lá, o botão B é o botão que você vai apertar freneticamente quando tiver algum ataque de pânico, ou seja, aquela fotinho ali embaixo da Jennifer, ela fica em desespero, quando isso acontecer, aí sim, você vai apertar várias e várias vezes para realizar alguma ação em desespero, isso é muito importante, bom, agora ela vai procurar aqui a senhorita Barrows, a senhorita Mary, Mary Barrows, e vamos lá, que agora vai ficar bem interessante, bom, vamos procurar então e... Oh, às vezes essa janela aqui também se mexe, é mó legal isso, e como eu disse, é RNG, então depende muito do que vai acontecendo, você apertando o botão L ou R você se locomove mais rápido, é só você apertar uma única vez, não precisa ficar segurando, então, se você apertar o Quick Start, você simplesmente já começa aqui, você já pula todo aquele diálogo, o que é muito interessante, mas para mim não foi problema, até porque eu estou fazendo, já estou explicando tudo aqui, então a partir de agora eu já posso começar a ler, bom, vamos vindo aqui, e vamos abrir primeiramente essa porta, como eu falei, eu não vou depender do RNG, então eu vou em locais fixos, algumas coisas dependem obviamente de RNG, como por exemplo essa caixa que eu vou investigar, e aqui tem que ter uma chave, se não tiver aqui, tem uma chave aqui, ótimo, se não tivesse aqui, eu ia simplesmente ir em um outro local para pegá-la, que eu vou mostrar, eu vou passar por lá, então eu vou aproveitar e mostrar, explicar rapidamente lá como que consegue fazer, eu não vou explorar toda a mansão, eu vou apenas em locais específicos, para pegar itens específicos, para progredir no jogo, vamos ver aqui, tem uma fotografia aqui em cima, que fica perto desse espelho, nesse espelho não interaja com ele, porque ela pode tanto se olhar normalmente ali no espelho e não acontecer nada, como pode também acontecer de ela ser sufocada, uma mão vem e começa a sufocar ela, e aí se isso acontece, simplesmente ela é derrotada, ou então você aperta o botão e vê freneticamente, que aí você impede de dar problema, essa gaiola ali não interaja com ela, que senão você vai acabar tomando um dead end, vai sair uma arara, vai ficar girando, e não queremos isso, vai começar essa música, vamos ignorar e vir para cá, aquela cama ali você também pode se esconder, se você quiser, mas eu não vou fazer isso, se esconder de quem você se pergunta? Pois é, dele, o Cizer Man, oh, pera, essa daí é a Anne? Oh, espere a cutscene terminar, terminou a cutscene? Agora você começa a correr, você seleciona aqui, porque se você selecionar enquanto você está na cutscene, vai acabar se movendo, e aí você vai selecionar errado, e o Cizer Man, ele vai acabar te derrotando, o bom desse jogo é que se você for derrotado, é só você apertar continue, que você vai voltar para a tela de introdução, para tomar um dead end, você vai ir para a tela de introdução, você aperta continue, e você vai voltar para o último evento, que você teve que fazer, antes de falecer, ela sobe bem devagarzinho a escada, ela vai sem preocupação nenhuma, Cizer Man, ele não sobe as escadas, então não se preocupe com isso, porém, todavia, entretanto, se você se afastar das escadas, ele vai teleportar aqui para cima, então vamos correndo para cá, para esse canto daqui, da esquerda, Cizer Man já está ali em cima, e o som das escadas, desse corte dele vai aumentando, você vai selecionar aquela porta dali, e depois vai apertar o botão X, que ela não vai entrar, a porta está trancada, somente para aparecer essa porta daqui, feito isso, agora vamos entrar nessa sala daqui, e aqui é onde você vai utilizar o botão B, aperta ele freneticamente, porque está piscando ali embaixo, que aí você vai conseguir fazer com que ela consiga pisar aqui, feito isso, Cizer Man vai dar as caras, ele vai vir correndo, vai tentar fazer alguma coisa, mas, né, não vai mudar em nada, Cizer Man, mais para frente, vamos descobrir quem é, mas, por enquanto, vamos deixar isso quieto, e ele vai sair, agora, ela vai fazer, olha o que é burrice, vai fazer, ela vai descer, vai vir para cá, uau, que legal, precisamos subir aqui, mas não vai dar, nesse jogo, você tem que fazer, você tem que mostrar para ela o que ela tem que fazer, e depois o que ela utilizar para passar pelo que você quer, ou seja, não tem como empurrar essa caixa, sem primeiro você interagir aqui, você tentar fazer com que ela suba, que ela vai ver que ela não consegue subir, e aí ela vai ver aquela caixa dali, você vai indicar para ela a caixa, e aí sim, que ela vai prosseguir, fora isso, ela não vai conseguir, aqui ela vai encontrar algumas roupas, essas roupas contêm o manto negro, que vamos utilizar, e como eu falei, aqui é onde difere, do qual eu vou fazer algo diferente, eu vou pegar aqui esse inseticida, porque eu não vou depender do RNG, como eu falei, eu vou fazer sem o RNG, se você não pegou a chave, indo para lá vai ter um ninho, você vai interagir com o ninho, depois você vai interagir com a caixa, e depois com o ninho de novo, que aí ela vai encontrar a chave que precisamos, para vir para este canto daqui, telefone tocando, vamos ignorá-lo, vamos vir aqui, e vamos utilizar a chave para a ala oeste, do qual ele vai nos levar para cá, vamos então agora avançando pela direita, que nessa sala não tem nada, vamos apenas prosseguindo em frente, chegando aqui, vamos avançar pela direita, nessa sala também não tem nada, na esquerda você vai encontrar alguns manequins, e lá tem um Sizer Man, não vai para lá, vamos vindo aqui pela esquerda, e aqui tem o banheiro, que não queremos, e aqui tem isso daqui, que é essa porta, que vai levar até esse quarto de brinquedos, aqui vamos interagir com essa cômoda, ela vai falar que sente que está sendo observada, vamos pegar essa chave que está aqui, é a chave cerimonial, e agora, ela vai falar, que som foi aquele, tem agora essa bonequinha, que ela vai ficar girando para lá e para cá, e eu vou ensinar uma forma de você, passar por ela, sem que ela te derrote, sem que você tenha que ficar apertando o botão B, freneticamente, espera, fica olhando para ela, pronto, agora você corre para cá, e espera, que ela vai, anda para lá, às vezes ela gira, aqui ela ficou parada, corre para este canto daqui, e pronto, que ela vai correndo para lá, ela vai bater a cabeça na parede, e pronto, caso contrário, se você não quiser fazer isso, você pode ficar parado e esperar, que quando ela for atacar, vai ficar piscando ali embaixo, vai fazer esse barulho, e aí sim, essa porta aqui ignora, que não vai ter nada de útil, e aí sim, você aperta o botão B, freneticamente, que ela vai conseguir desviar, e aí ela não vai tomar um dead end, que se ela se bater nela, e ela cair de bruxos, aí sim, ela vai tomar um dead end, então não vai ter como, fazer nada, aqui ela vai ver, que tem o primeiro andar, vamos indicar para ela, que tem essa tábua, que ela vai vir até aqui embaixo, e vai usar sozinha, isso é ótimo, se o Sizer Man, estiver te perseguindo, você vai pular aqui por cima, você consegue pular aqui por cima, mas é um problema isso, então não faça isso, agora aqui o Sizer Man, ele pode aparecer, como também pode aparecer, um gato, ambos demoram a animação, então o que eu vou fazer, é apertar o botão R, assim que eu entrar na sala, e vou vir até esse canto daqui, interagir com essa caixa, sendo assim, nem o Sizer Man, e nem o gato, vão aparecer aqui, nessa caixa, aqui o gato sai dessa caixa, e o Sizer Man, também pode aparecer, nessa caixa, como eu não gosto de depender do RNG, eu não vou deixar, nenhum dos dois aparecerem, até porque, é muito demorada, a animação deles, então, só interage ali, que ela vai automaticamente interagir, ali, ela vai puxar aquela caixa, depois ela vai ver, que aquela parede, pode ser quebrada, ela vai voltar aqui, para cima, quando ela voltar para cá, vamos interagir, com essa barra de ferro, que sim, ela vai quebrar, essa parede dali, de cima, quebrando essa parede, dali, você poderá, atravessar, lembrando que, como eu falei, o jogo, ele é bem feito, é bem desenhado, bem animado e tudo, mas, ele é lento, como dá para ver, olha como ela é lenta, agora, quando ela fez, essa interrogação, ela vai falar, tem uma sala, do outro lado da parede, vamos então, ir para lá, vamos entrar ali, e ver, o que temos, desse outro lado, chegando aqui, você irá encontrar, essa sala, que tem um ar inerte, como ela fala, que essa sala, não é usada há anos, tem um ar inerte, vamos correndo, até aqui, uma maleta médica, preta, o nome foi bordado, na paleta, na maleta, Walter Simpson, Walter Simpson, acho que, ela encontrou, o papai dela, papai, muito bem, vamos vendo para cá, e lembra daquela parede, que encontramos, do outro lado, pois é, essa porta aqui, foi uma parede, que estava interrompendo, por isso, que ele não conseguiu sair, parece um memorando, que ele está segurando, então, vamos apenas ver, é bem desenhado, esse jogo, como dá para ver, as músicas, também são muito boas, mas esse jogo, ele é bem lento, é algo triste, mas, acontece, 11 de outubro, de 1986, faz três dias, que eu, Dr. Walter Simpson, estou preso aqui, estou morrendo, mas antes, eu quero anotar isso, há duas crianças gêmeas, que são uma mácula, a este mundo, quando a dama, ia dar a luz, eu fui chamado, a esta casa, ela teve, duas crianças, não, dois diabos, quando nasceram, eles morderam, a minha mão, comeram a minha mão, estavam doentes, e deformados, eles deviam ter morrido, mas estão vivos, eu devia ter mar, respirar, é doloroso, o ar dessa sala, já se foi, eles estão no berço, sob a estrela, Jennifer, 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 pois é, isso que aconteceu com o pai dela, ele acabou, vindo a óbito, aqui, devido a ficar nessa sala, por muito tempo, ele, infelizmente, não resistiu, a falta de ar, obviamente, e veio a falecer, uma triste, um triste fim, para o pai da Jennifer, agora, vamos seguindo, por este caminho, daqui, vamos voltar, e agora, começa a sessão, que vai depender, um pouquinho, do RNG, mas, independente, do que aconteça, como eu já havia falado, anteriormente, essa aqui é a porta, que estava fechada, mas, como eu já disse, independente, de RNG, eu vou, fazer, tudo isso aqui, sem depender, de RNG, nessas salas, daqui de baixo, é onde começa, aqui, as salas, elas podem, alterar, dependendo, do RNG, então, vamos ver, quais são as duas salas, que tem aqui embaixo, a primeira, é essa sala, hum, dá para entrar nela, sim, dá para entrar, então, aqui, muito provavelmente, deve ser a biblioteca, sim, a biblioteca, que infelizmente, eu nunca, consigo fazer, aparecer aqui, o ídolo demoníaco, infelizmente, então, vamos ignorar, porque isso aqui, depende de RNG, e o meu RNG, eu não sei, o que precisa fazer, necessariamente, para conseguir, fazer com que, apareça, então, vamos fazer algo, que é mais garantido, vamos ver aqui, muito bem, aqui tem o banheiro, ótimo, então, se aqui é o banheiro, aqui pode ser, tanto o banheiro, como a sala de música, já que o banheiro, está aqui, vamos agora, seguindo aqui, pela esquerda, como a biblioteca, está aqui, e o banheiro, desse lado, vamos vindo aqui, pela esquerda, onde, vamos encontrar, neste local, mais algumas portas, essa aqui, é idêntica, àquela parte de cima, ele leva, literalmente, para a mesma sala, então, vamos apenas ignorar, não vamos na piscina aqui, então, vamos ignorar isso, e vamos vir até aqui, abrir essa porta, e aqui, vamos encontrar, este local, vamos interagir, aqui com isso, ótimo, o cadáver de um corvo, há uma chave aqui, peguei a chave da gaiola, ótimo, pegou a chave da gaiola, então, vamos vir aqui, e vamos usar, a chave da gaiola, neste local, ela vai vir, correndo para cá, ou andando lentamente, se você atender, a lâmpada aqui, a luz, uns ratinhos, que estão nessa parte daqui, eles vão começar, a fazer barulho, mas, não queremos libertar eles, até porque não precisamos, então, vamos apenas ignorar, este corvo, ele será libertado, e aí, ele vai ficar voando, e até que ele, vai fugir, espero que, eu ache uma saída também, vamos agora, vindo para este canto daqui, ótimo, agora, vamos vindo, para cá, neste canto daqui, temos esta sala, isso, ótimo, e aqui, muito provavelmente, aqui é a sala de, sim, esta daqui, é a sala fixa, que é a sala do, do ritual, mas, não vamos fazer um ritual, aqui por enquanto, vamos apenas ignorar isso, vamos entrar nesta porta daqui, vamos ver, se aqui vai ter a sala, sim, aqui é a sala que eu quero, e não toque esse piano, você não vai querer, vamos interagir aqui, nessa cortina, que aí, aqui atrás dessa cortina, vai ter um cetro, e esse cetro, é o que precisamos, um cetro, descansa no vaso, peguei cetro, aqui, às vezes, nessa parte de cima, o Sizeron, ele faz uma pequena, aparição especial, mas, isso daí é só, quando ele está com vontade mesmo, o RNG aqui, não está querendo, nós colaborar muito, então, ele não vai aparecer, mas, às vezes, ele aparece ali em cima, ele não faz nada, ele só dá esse sustinho, mas, é só ignorar, prosseguimos, então, por esse caminho daqui, e vamos atravessar, essa parte, lá em cima, daquelas portas, que eu ignorei, aqui tem também, essa porta, vamos entrar aqui, vamos passar por ela, naquelas portas, que eu ignorei, aquela lá de cima, que eu falei, que tinha um banheiro, provavelmente, é a sala, que está trancada, que as salas, elas vão modificando, mas, como eu já peguei, o que eu precisava, aqui, essa porta, ela está trancada, ela só pode ser aberta, pelo lado de fora, mas, não vamos pelo lado de fora, na piscina, então, vamos apenas, ignorar, a existência dela, bom, já pegamos o cetro, como eu não consegui, o ídolo demoníaco, vamos vindo para cá, vamos abrir, essa porta, e vamos atravessar, para esse canto daqui, agora, vamos vir, até essa porta daqui, onde a lógica, não é muito boa, porque se vamos vir para cá, literalmente, passamos por aquela porta, deveria ter uma porta aqui, mas, não vamos discutir isso, vamos segurar o botão A, e aqui, vamos colocar o inseticida, que vai, liberar, essa parte, ela vai jogar o inseticida, aqui dentro, do qual vai matar, esses insetos, que estão aqui dentro, que poderiam derrotá-la, bom, e vem o inseticida, e os bichos que estão aqui, eles simplesmente, vão sumir, e aí, ela vai encontrar, aqui dentro, um item, e aqui tem uma chave, que foi deixada, e essa, é a chave, de ouro, bom, aqui, nesse local, tem uma adega, você pode, interagir duas vezes, ali, que a primeira, ela só vai olhar, e falar, tem uma adega, e a segunda, ela vai beber, mas tem a chance, de quando ela beber, ela acabar desmaiando, como eu falei, que eu não quero fazer, nada que dependa, de RNG, necessariamente, eu vou ignorar, essa parte, não vou me recuperar, se você for, tomar lá, você vai recuperar, o seu vigor, e ela vai ficar, azul, aqui ela vai usar, a chave de ouro, e, olha só, RNG bom, Sirit Barrels, não está aqui, parece que foi usado, recentemente, um pouco de bebida, ainda está na taça, aqui tem chance, dela estar, mas, se ela tiver, é só você sair da porta, e voltar, e voltar, que aí não tem problema, uma chave está, debaixo da taça, pegamos a chave de prata, não atenda, esse relógio, que está aqui, ignore ele, e agora, que conseguimos, tudo isso, vamos avançar, para esse canto daqui, o Sizer Man, ele pode aparecer, em muitas áreas, mas, eu estou fazendo, de uma forma, que tanto o Sizer Man, quanto, o próprio RNG do jogo, não irá controlar, os fatos, que irão acontecer aqui, mas sim, eu que vou decidir, o que vai acontecer, então, se você estiver seguindo, corretamente, da mesma forma, que eu estou fazendo, você não terá, muitas dificuldades, no máximo, aquelas salas, por exemplo, como eu mostrei anteriormente, que tem, aquele problema, com o RNG, que uma das salas, eu falei que era o banheiro, mas, quando eu fui lá embaixo, o banheiro estava lá embaixo, então, elas mudam a posição, fique atento a isso, agora, vamos avançando, até esse canto daqui, e vamos ativar, esta porta, vamos abri-la, com a chave de prata, que pegamos lá embaixo, aqui, vamos ver algumas coisas, vamos interagir, primeiramente, com isso daqui, que ela vai ver, o mural, cobre a parte inteira, a estante está oculta, ela vai empurrar, a estante, e agora sim, poderemos interagir, aqui, vamos interagir, com isso, o mural, se retrata uma cerimônia, eu já vi, essa sala em algum lugar, muito bem, como ela já viu, essa sala, agora sabemos, o que temos, que fazer, ótimo, lembrando, que a Jennifer, ela precisa saber, por mais que você, jogador, saiba, o que tem que fazer, a Jennifer, não sabe, então, você precisa, mostrar a ela, coisas, que deve-se fazer, para que ela consiga, fazer, muito bem, prosseguemos então, por aqui, por cima, para essa parte da direita, vamos voltar novamente, aqui pela direita, se você seguir mais, pela esquerda, você encontra uma sala, onde tem, algumas coisas, itens, como, tem uma cabeça de cervo, de alguns animais, empalhados, mas vamos ignorar isso, não queremos nada disso, por enquanto, na verdade, não queremos, nem sequer ver isso, queremos simplesmente, passar para aqui, vamos entrar nesta porta, e aqui, temos, opa, hum, ah sim, não, pera, eu estou no lugar errado, esquecer, eu estou na parte de cima, vamos vir para cá, então, naquela parte ali, da esquerda, estão os mannequins, não está, o que eu havia dito anteriormente, que era, aquela sala, que tem os cervos, e tudo mais, não, ali tem os mannequins, sem menos disso, prosseguamos por aqui, chegando nesta área aqui, vamos descer estas escadas, você pode, tanto descer as escadas, lá de trás, aquela branca, como pode descer esta daqui, nosso objetivo, é aqui embaixo, já pegamos tudo, que tínhamos para pegar, aqui, poderia ter pego antes, depende muito, eu prefiro fazer, muito mais nessa ordem, que eu acho, bem mais prático, e melhor, bom, avancemos então, agora para cá, pela esquerda, e vamos, até, aquela porta de lá, aqui tem esta porta, que vamos ignorar também, prosseguimos para cá, e vamos agora, vir para este canto, daqui, e aqui, nessa porta, abre a porta, isso, esta porta, vamos abri-la, e aqui, temos a sala do ritual, essa sala, é parecida, com aquela no mural, como eu não peguei, se você conseguiu, ter o ícone, o ídolo demoníaco, você pode colocar aqui, mas, como eu não consegui, vamos apenas pegar, aqui, temos o cetro, aqui o cetro, vamos colocá-lo, neste local, ótimo, é um vaso de celadon, que só foi aquele, e agora aqui, abriu-se, este local, é um buraco, muito profundo, eu posso descer, essa escada aqui, então, ela vai descer, essas escadas, e aí sim, vamos conseguir chegar, naquele local, que precisamos, e agora aqui, as coisas começam, a ficar mais simples, porém, tem uma partezinha, que você pode morrer, muito, mas, vamos apenas, deixar seguindo em frente, vamos seguindo por aqui, hum, oh, olha só o que temos ali, tem algo ali, sim, tem algo ali, tem o cachorro, que, se você ver a Jennifer, onde você está indo, que se você, vê, ele vai aparecer aqui, vamos então, Jennifer, vamos então, colocar o manto, na Jennifer, pronto, agora vamos colocar aqui, o perfume, o cão reconhece o cheiro, muito bem, eu aromando o perfume, desse que a Mary usa, e agora aqui, você vai tranquilamente, que o cachorro, ele não vai fazer nada com você, ele vai te confundir com, ela, então, vamos apenas agora, prosseguir por aqui, o cachorro vai simplesmente, deixar, e agora vamos correndo, para a direita, onde encontraremos, ela, a Lori, 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 você ainda está viva, Jennifer, os disjuntores, doido relógio, e ela se foi, Lori, não, me deixe sozinha, aí ela se foi, triste, tá, prosseguimos para cá, aqui vamos interagir, nesta porta, onde vamos adentrar, e vindo para essa área daqui, agora a diversão começa, aqui onde você pode, tomar alguns, dead ends, tem também aqui, uma mesa, tem uma lata aqui, parece querosene, hum, aqui também tem uma, interessante isso, mas tudo bem, vamos avançar, por essa parte daqui, temos coisas a fazer, vamos descer, nessa área daqui, e vamos avançar, para cá, onde aqui, hum, tem uma cortina, vamos interagir, com essa cortina, vamos ver o que, que temos aqui, bom, vocês se lembram, que a Mary, ela teve filhos, dois filhos, gêmeos, pois é, ou um deles aí, e outro deles, é o Sizer Man, agora nessa parte aqui, fique atento, você vai precisar, apertar várias vezes, o botão B, então, pressione o botão B, várias vezes, e vamos lá, agora é muito importante, você pressione aqui, o botão B, e vamos, enquanto tiver isso daí, você vai pressionar, agora vamos subir aqui, e você vai, apertar o botão B, vamos escalar, vamos escalar, vai Jennifer, vai Jennifer, não, Jennifer, ah não, Jennifer, sobe Jennifer, rápido Jennifer, ele tá vindo Jennifer, não, 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 vai, vai, eu sou muito ator, eu sei, eu fiz isso, baseado no GBG, tá, eu vou dar os créditos a ele, que eu achei muito hilário, o que que ele fez, e aqui tá Jennifer, mesmo cortando a cabeça dela aqui, é engraçado, e lá se foi, ele, bom, conseguimos fazer isso, agora tá tudo, demolindo, o jogo, ele já é bondoso, ele te joga aqui, então, só você pressionar o botão, e seguir em frente, muito bem, prosseguimos aqui, vamos agora pressionar o botão, vamos pressionar aqui, esse botão do elevador, do qual poderemos entrar, e sair desse local, que está desmoronando, já que, bem, era criosei, aquilo, então, é, digamos que ele não teve, um final muito feliz, muito bem, vamos selecionar aqui, o botão 3, o terceiro andar, vamos sair desse térreo, desse subsolo, subir pro térreo, o segundo andar, o terceiro andar, que vai nos levar até a torre do relógio, e, opa, a luz acabou, eita, oh, o terceiro andar, corre Jennifer, corre, e, o Sizer Man, vai dar as escadas, ela vai subir aqui, correndo, Sizer Man, ele vai vir aqui, esse aqui é o segundo filho, da Srta. Barrows, então, agora nós vamos vir aqui, vem Jennifer, vem, e aqui ela vai vir, e vai acionar, esses disjuntores, como a Lori tinha falado, isso vai acionar o relógio, ela vai sentar aqui, para descansar um pouco, vai acionar o relógio, vai fazer um barulho, muito ensurdecedor, que vai fazer com que ele se jogue aqui, oh, cuidado, eu avisei, bem, acontece, e aí, lá se foi, ele, muito bem, agora, prosseguamos aqui então, vamos avançar agora, para cá, Laura, Laura, olha a Laura ali, você, você matou meus filhos, opa, aperte o tombeio freneticamente, e lembra daquele corpo, que salvamos, pois é, olha ele dando as caras aqui, e a Jennifer, ela se ajoelha, e fica aqui esperando, e eles vão ficar assustando ela, é, é isso que você ganha, por ter feito maldades, opa, não, pera, oh, cuidado com a escada aí, atrás de você, eu avisei, Jennifer, você não tentou salvar ela, você não tentou, com certeza não tentou, você ficou sentada, depois você só foi lá para, eu tentei, você não tentou, muito bem, zeramos Clock Tower, eu espero que vocês tenham gostado, foi um jogo bem interessante, e agora, tem o encerramento, a Laura, ela se mantém viva, a Laurie, ela faleceu, e a Anne, ela sempre morre, na verdade, não é que a Anne, sempre morre, você tem que decidir, quem é que você vai matar, no começo, dá para você matar a Laura, para você matar a Anne, você pode decidir, isso daí vai, dependendo de quem, de como, você fizer, como for o seu, seu RNG, no meu caso, é muito mais fácil, matar a Anne, logo de começo, que aí, eu já faço o caminho, de uma vez só, senão, eu teria que ir lá, para onde tem, a parte da piscina, e lá na piscina, que aí, eu teria que fazer, ela para a Laura, morrer afogada lá, depois do Sizer Man, e tudo mais, para depois, quando eu passo naquela parte, não ter esse problema, mas é basicamente isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu fiz o caminho, um pouco maior, do que, o melhor caminho, esse aqui, não é o caminho mais rápido, para você zerar, no final S, mas é, o caminho, que eu acho, mais ideal, para você finalizar, sem ter que, ficar contando, com o RNG, para poder, te atrapalhar, então é isso, eu espero que vocês, tenham gostado, o que vocês tenham gostado, Clock Tower, é um jogo muito bom, ele está traduzido, em português, então, eu recomendo, que vocês joguem, é um joguinho de terror, mas ele, dá uns sustinhos, leves aqui e ali, mas ele não tem, terror, mesmo pesado, é algo, bem mais levinho, mas, que você vai ter, alguns pequenos jumpscares, jogando aí cegas, mas se sabendo, é bem mais tranquilo, é isso, muito obrigado a vocês, que assistiram, fica a minha recomendação, tanto do vídeo, que o GBG fez, se eu não me engano, ele fez uma live, também jogando, que teve até um bug, lá, que ela ficou gigante, voando, é muito legal, depois procurem aí, e também, o detonado, que o Namurukai, fez, que ficou muito bom, mas é isso, eu espero que vocês, se divirtam no Halloween, lembre-se das partes boas, que é importante, em qualquer feriado, em qualquer momento da vida, você está perto, das pessoas que você gosta, comemorar, os momentos de vitória, de felicidade, e aproveitar, cada momento, ao lado das pessoas, que são importantes, principalmente nessa época, difícil, que ainda estamos passando, mas é isso, muito obrigado, a vocês, que assistiram até aqui, espero que vocês, tenham se divertindo, se divertido assistindo, apesar desse jogo, ele ser bem, lerdinho, mas ainda assim, é um jogo, muito bom, eu gosto muito, de Clock Town, que Clock Tower, na verdade, nem Clock Town, cidade do relógio, mas Clock Tower, é muito bom, eu gosto muito, e quem sabe, mais para frente, eu faço, seja aqui para o meu canal, seja lá para Elite Clássicos, trazer Clock Tower, pode ser que eu venha, a fazer isso, mas é isso, espero que vocês, tenham gostado, espero que vocês, tenham se divertido, e a gente se vê, no próximo vídeo, e é tão lento aqui, os créditos, que o jogo, reinicia a música, é interessante isso, eu não cheguei, a falar mais, o botão Start, ele pausa o jogo, mas, daí é bem, desnecessário, mas é isso, muito obrigado a vocês, que assistiram até aqui, não esqueça de avaliar, comentar, se ajuda mentalmente, clica nos cards, é muito importante, para continuar aqui no canal, e até os próximos vídeos.